Olá amigos alternativos, o Última Divisão também fala sobre as divisões de acesso do futebol europeu, afinal por lá também tem grandes histórias, na Inglaterra, em Portugal, na Itália, são desses países que a gente vai falar dessa vez, nessa provavelmente primeira parte. Se você quer uma segunda parte, já deixa seu like aí, também deixa seu comentário pedindo, pedindo que tudo isso ajuda muito. Agora vamos lá para a lista. Quero só fazer um pedido especial para você, antes de mais nada, conheça nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse, tem o link aqui na descrição, lá você pode apoiar o Última Divisão e ainda receber benefícios por isso também. Então conheça, se você quer fazer um apoio pontual, apenas uma parte de dinheiro, apenas um mês, tem a nossa chave de PIX aqui também e você também pode comprar o nosso uniforme do Última Divisão, tem essa versão preta aqui, tem a versão amarela também. Burley, da segunda divisão para a primeira divisão inglesa. O acesso do Burley para a Premier League não é exatamente uma novidade, já subiu outras vezes, caiu, enfim. O que realmente impressiona é o treinador Vincent Kompany, técnico jovem, tem 37 anos de idade, está em começo de carreira, já tinha treinado o Anderlecht sem tanto destaque assim, ele que fez parte como jogador daquela grande geração belga, foi contratado por Burley sem assim muito estardalhaço, o time não estava com tanto dinheiro, mas ele conseguiu indicar ali 16 contratações discretas, o time então, portanto, mudou bastante, mas conseguiu ali um entrosamento muito rápido, mostrar um futebol muito bonito, que impressionou realmente, o time fez quase média de dois gols por partida, 101 pontos conquistados, subiu com seis rodadas de antecedência, então realmente sobrou, os elogios vieram até de Pepe Guardiola, que disse, apontou ali, que o Kompany pode ser o técnico do Manchester City no futuro, o Kompany não gostou muito desse comentário, disse que é preciso respeitar o Burley, que o projeto dele é o Burley, inclusive ele renovou o contrato com o Burley, mas é claro que futuramente, se esse bom trabalho do Kompany continuar aparecendo aí, ele deve treinar times até maiores. Na segunda divisão inglesa, subiu também o Sheffield United, já garantido, e vai ter uma final aí que indica mais um acesso alternativo. Lutton Tau contra Conventry City vão fazer a final dos playoffs, e são dois times que não disputam a primeira divisão do campeonato inglês há muito tempo, então será uma novidade muito legal para a próxima temporada inglesa. O Waxham e Norris Cauri da quinta para a quarta divisão inglesa. Acho que a quinta divisão inglesa nunca teve tanta visibilidade quanto dessa vez, exatamente por causa desses dois clubes, clubes muito antigos, e que conseguiram histórias incríveis para esses acessos. Começando pelo Waxham. É um time muito tradicional, apontado aí como um dos cinco times mais antigos do mundo. É um time galês que disputa o campeonato inglês há muito tempo. Normalmente ficava ali entre segunda, terceira, quarta divisão, mas em 2008 caiu para a quinta divisão inglesa, e aí começou a entrar numa crise terrível. Quando chegou, crise financeira mesmo, né? E quando chegou na pandemia, o time ficou ainda mais quebrado financeiramente, estava para fechar as portas, e aí apareceram dois atores, Ryan Reynolds, o Deadpool do cinema e de vários outros filmes populares, e o Rob McHenney. Eu não sei dizer bem o sobrenome dele aí, é meio confuso. Mas enfim, esses dois atores resolveram comprar o Waxham e, de fato, investir bastante para que o time conseguisse subir. E o Rob, inclusive, tinha muito o desejo de ver essa história documentada, principalmente inspirada naquela série do Sanderley, que mostrou várias temporadas do time, temporadas de fracasso, e até temporadas agora mais recentes, o Sanderley está conseguindo campanhas melhores. E aí o Rob resolveu investir no Waxham e também montar essa estrutura para documentar, e foi criada a série Welcome to Waxham, e incrível, vale e recomendo para todo mundo assistir, é realmente incrível a história. Daquela oportunidade na primeira temporada, o time não subiu, chegou perto, bateu na trave, não conseguiu, muito provavelmente virar aí a segunda temporada, com um sucesso muito grande, porque o Waxham conseguiu subir com 111 pontos conquistados, venceu a grande maioria dos jogos, venceu uma grande decisão, um grande jogo decisivo contra o North County, e aí conseguiu acesso direto, só um time subia direto na quinta divisão inglesa. E vale chamar a atenção para as histórias de dois jogadores, um deles, Paul Mullin, matador do time, e fez 38 gols em 46 jogos dessa competição, se destacou muito, não só por esses gols, mas também por causa de mensagens que ele levou na chuteira, nas chuteiras que ele utilizou. Teve uma vez que ele levou uma mensagem ali, com palavrão contra o partido conservador britânico, e também outra mensagem mais bonitinha, mais fofinha, que ele levou para o filho dele, Alby, que foi diagnosticado com autismo recentemente, e é um transtorno realmente que gera muitas complicações para as crianças, para os pais, eu tenho um filho autista, sei como é, mas o diagnóstico é muito importante, o diagnóstico liberta muito, e aí o Paul Mullin fez uma belíssima homenagem realmente para o filho dele. Outro destaque, outro personagem muito legal dessa história, Ben Foster, goleiro, ex-Manchester United, chegou no meio da campanha para o Rexon, desistindo da aposentadoria, ele é bem veterano, desistiu da aposentadoria, foi para a quinta divisão inglesa, e conseguiu ser decisivo, ele pegou um pênalti, por exemplo, num jogo, confronto direto contra o Knox, e aí um jogo decisivo ali, realmente, que fez o Rexon praticamente garantir o acesso. E agora é bom falar também sobre o acesso do Norris Cowley, que é um time muito antigo, ainda mais antigo do que o Rexon, e conseguiu esse acesso aí também, depois de uma grande crise financeira, o time realmente estava com dificuldades, até que foi comprado por irmãos dinamarqueses, que estão investindo bastante no futebol, e aí conseguiram recuperar o clube, o clube já estava batendo na trava ali, para subir para a quarta divisão há algumas temporadas, conseguiu fazer uma grande temporada dessa vez, conseguiu aí mais de 100 pontos também, assim como o Rexon, só que só um time subia direto, como eu falei antes, e aí o Norris teve que disputar playoffs. E aí você imagina, um time que sobrou tanto na primeira fase, vai chegar nos playoffs e vai nadar de braçada, vai conseguir tranquilamente. Nada disso, foi muito sufoco para o Norris subir. O time chegou na semifinal ali dos playoffs, eram dois jogos, sempre jogos únicos, na semifinal, o time chegou a estar perdendo por 2x0, empatou no finalzinho, levou a partida para a prorrogação, e aí venceu por 3x2, na final, também saiu atrás, empatou no final, aí depois o jogo foi para a prorrogação, saiu um gol para cada time, o jogo foi para os pênaltis, aí o goleiro que entrou para defender os pênaltis, conseguiu pegar duas vezes, na primeira oportunidade de decidir, o jogador do Norris Calde, tentou uma cavadinha, que deu errado, então quase que o time fracassa, depois de toda essa saga, por causa de uma cavadinha, e depois, na segunda oportunidade de matar a disputa nos pênaltis, deu certo, e aí rolou toda uma grande comemoração, por ser um clube tão antigo, tem uma torcida enorme, o jogo decisivo é no Wembley, então uma torcida enorme, fazendo uma festa num estádio incrível, foi realmente um acesso, para impressionar, de dar inveja, para a gente, para nós brasileiros, que vemos as divisões de acesso tão abandonadas, ver uma quinta divisão, com cenas tão incríveis, olha, bateu uma inveja. Entre os principais personagens desse acesso, vale destacar, os irmãos Reeds, que estão investindo muito no futebol, tem outros clubes, tem uma empresa chamada Futebol Radar, tem uma estratégia chamada Moneyball, que é um futebol baseado em estatísticas, estatísticas revolucionárias, que não eram utilizadas, e eles estão construindo elencos ali, muito interessantes, com esse futebol, baseado em estatísticas, belos scouts, e tudo mais, e aí, também com isso, eles encontraram um talento, um artilheiro, um matador, que conseguiu ser ainda melhor, do que o Paul Muller, falei que o Paul Muller, do Rexham, teve números incríveis, o McCauley, conseguiu 42 gols, em 45 jogos, foi o artilheiro, dessa competição, da quinta divisão, e já foi chamado, até comparado ao Haaland, ao Haaland, da non-league, que é exatamente como, são chamadas as ligas, a partir da quinta divisão, os belenenses, da terceira, para a segunda divisão portuguesa, a gente sempre fala aqui, que clube e empresa, pode ser sinal de fracasso, e sinal de sucesso, não existe ali um padrão, não é sempre que clube e empresa, vai dar certo, e no caso do belenenses, foi bastante traumático, o clube, é um clube muito antigo, que já foi apontado, como quarta força portuguesa, mas entrou numa grave crise financeira, no século 21, e aí em 2012, uma empresa apareceu, como a salvação, Codesit, comprou, o empresário falou, que investiu bastante em estrutura, e tudo mais, não investiu em reforços, investiu muito pouco em estrutura, e aí começou a gerar ali, realmente uma turbulência muito grande, e a partir de 2018, o clube resolveu se dissociar, da SAD, que é praticamente, mal comparando, a SAF, do futebol brasileiro, que está agora virando moda por aqui, e aí então, o clube de verdade, o clube originário do belenenses, se separou, ficou com a história do clube, e a SAD acabou mantendo a posição ali, nas ligas de cima, enquanto o clube originário, teve que cair para a quinta divisão portuguesa, disputando competições ali, regionais, em Lisboa, e isso desde 2018, o time tem subido constantemente, dessa vez subiu da terceira, para a segunda divisão, não foi um acesso fácil, o time teve dificuldades na primeira fase, mas depois cresceu na hora certa, e conseguiu esse acesso, já está chegando na primeira divisão, quem sabe a gente vai ver aí, um confronto de belenenses, contra belenenses. Entre os personagens desse acesso, vale destacar, por exemplo, o técnico, Bruno Dias, que é muito jovem, tem apenas 36 anos, mas fez um trabalho de destaque, mesmo num momento de dificuldade, e como eu disse, que não foi fácil esse acesso, ele conseguiu fazer o time crescer na hora certa, para buscar esse acesso, que foi como vice-campeonato, o time não foi campeão, mas conseguiu subir. Também vale destacar, dois jogadores que estão, desde o começo, desde 2018, junto com o belenenses, são os zagueiros, André Serra, de 24 anos, e Alex Figueiredo, de 25 anos. Muitos jovens, em entrevistas, eles disseram que lá em 2018, o time sequer era profissional, porque eles dividiam ali, as partidas, com os estudos, aliás, dividiam os estudos, com os treinos, e aí o clube foi aos poucos subindo, e eles foram se profissionalizando, e até comparam esse acesso aí, esse crescimento do belenenses, com o futebol manager, o FM, que realmente tem várias pessoas, que jogam ali, conseguem acessos e carreiras, com esses clubes, e eles jovens, comparam exatamente com isso, e chamam atenção, por essa continuidade no elenco. Clivens, da 5ª divisão, para a 4ª divisão, italiana. Provavelmente, você nunca ouviu falar, do Clivens, mas deve conhecer, o clube, Chievo Verona, que foi exatamente, o clube que de certa forma, deu origem, ao Clivens, o Clivens, é o clube fênix, porque o Chievo Verona, faliu, foi desmanchado, a gente já fez um vídeo aqui, exatamente, explicando como um clube, tão antigo e tradicional, como o Chievo Verona, caiu, tanto, e aí, você pode ver, se você quiser saber mais detalhes, sobre a decadência, do Chievo Verona, está lá, agora a gente vai falar, exatamente, sobre a reconstrução, essa reconstrução, se deve, principalmente, a Sérgio Pelissier, que é um ex-jogador, que atuou, no Chievo Verona, por muito tempo, e resolveu investir, para criar, um novo clube, baseado, no Chievo Verona, o time, inicialmente, ia ter outro nome, ia ter o nome do Chievo, mas aí, teve problemas jurídicos, e passou a se chamar Chievo, e passou a se chamar Clivens, que é exatamente, o nome ali, dado para as pessoas, da região, e aí, o Clivens, conseguiu, teve que disputar, a partir da nona divisão italiana, conseguiu acesso, para a oitava divisão, inicialmente, mas aí, conseguiu se fundar, a um clube chamado, San Marino Spemi, e aí, com essa fusão, subiu para a quinta divisão, e já nessa temporada, conseguiu uma campanha incrível, se destacou, conseguiu um acesso tranquilo, e vai para a quarta divisão italiana. Entre os grandes nomes, desse acesso, não dá para tirar, é claro, o dono do clube, o Pellissier, que até no primeiro acesso, lá da nona, para a oitava divisão, ele chegou a desistir, da aposentadoria, e mesmo como dono do clube, foi atuar também, como jogador, em algumas partidas, tem que destacar também, o treinador, agora, dessa campanha, Ricardo Alegretti, que é um ex-jogador, do Chievo Verona, então, esse Clevence, tem muita identidade, muita ligação, com o Chievo Verona, e promete, tem uma ambição muito grande, até 2028, eles dizem, que o time vai estar, na série B italiana. Agora, vou parar por aqui, para deixar um suspense, possivelmente, para uma parte 2, a gente vai fazer, essa parte 2, se você deixar bastante likes, se você deixar comentários, espalhar para os amigos, esse vídeo, espalhar nas redes sociais, e aí, a gente faz uma parte 2, citando, por exemplo, alguns acessos, que já foram conquistados, que tem boas histórias, como Catania, na Itália, o Hashtag United, um time de youtuber, que subiu, lá nas divisões, mais inferiores, da Inglaterra, também, tem alguns acessos, bem legais, que estão perto, de serem conquistados, por exemplo, na Alemanha, está tendo, uma briga boa, ali, entre Hamburg, e Heidenheim, e os dois, podem subir, inclusive, na Inglaterra, tem o Sheffield, com chances de acesso, também, na Espanha, o Deportivo, o La Corunia, está tentando subir, depois de rebaixamentos, muitos problemas, enfim, a gente está de olho, nas divisões de acesso, da Europa, podemos fazer mais um vídeo, só depende de você, está certo? Fica mais uma vez, o convite, para você, deixar o apoio, a última divisão, se você gostou desse vídeo, se você gosta, de futebol alternativo, sabe, aqui é muito difícil, a gente manter um projeto, como esse aqui, de futebol alternativo, e a gente precisa muito, do apoio, de quem é fã, realmente, não se esqueça, de que a gente tem, o nosso Catarse, financiamento coletivo, tem também, nossa chave de Pix, aqui embaixo, nossa venda de uniformes, tudo isso, pode apoiar muito, o nosso projeto, fico por aqui, por enquanto, obrigado, até a próxima.